Pessoal, eu tô aqui no banheiro da minha casa pra fazer uma coisa um pouco arriscada Hoje eu vou fazer o desafio da Bloody Mary no espelho Bom, eu não sei se isso é uma boa ideia Eu não sei se vai dar certo, mas eu quero tentar e vocês vão ver tudo Então vamos lá, como a gente começa? Hum, acho melhor eu apagar a luz Hum, apagar a luz não é uma boa ideia Isso me deixa um pouco assustada Hum, acende a luz de novo Ok, vamos lá 3, 2, 1 Bloody Mary Bloody Mary Hey, Bloody Mary Eu sou muito legal Apareça Pessoal, eu acho que isso não foi uma boa ideia É melhor eu correr pra Roblox e fazer isso lá Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Hum, depois do desafio do espelho no banheiro da minha casa Eu vim parar aqui nesse corredor dentro do Roblox Esse corredor é muito sombrio Parece até que tem degraus invisíveis bem aqui Nossa, que coisa mais estranha Mas eu já sei qual é a minha missão de hoje É fazer o desafio da Bloody Mary Aqui no Roblox Mas na verdade é uma história de terror Que eu irei contar para vocês Então, por trás dessa porta Está o nosso mistério Sim, nessa porta aqui Está escrito Bloody Mary Mas antes de eu passar por essa porta Você de casa já deixa o seu joinha Para a gente conseguir aqui contar a história E ter muita coragem E também já se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Então vamos lá Vamos passar pela porta E a nossa história começa hoje Nós temos aqui três amigas E essa aqui está perguntando Hey, Kyla Verdade ou desafio? Hum, o que será que a Kyla vai escolher? Elas estão brincando à noite E olha que engraçado O banheiro delas é junto com o quarto Que coisa mais estranha Aqui tem a cama da festa do pijama delas E aqui tem o banheiro Ou uma penteadeira Bom, vamos acreditar que é uma penteadeira, né? Mas o que nós queremos saber É o que a Kyla vai responder A Kyla disse verdade E a sua amiga respondeu Ah, Kyla, qual é? Para de ser madrosa Pede logo o desafio Então vamos ver o que ela respondeu, pessoal Vamos lá Hum, ok, tudo bem Desafio Mas depois eu vou querer a verdade também Porque eu não posso mudar de opinião Porque você está pedindo Ah, ela ficou brava, né? Porque ela tinha pedido a verdade E as suas amigas disseram Ah, pede desafio logo, sua medrosa Mas qual será o desafio, hein, gente? Qual será o desafio que ela terá que passar? Mas antes, vamos identificar aqui os personagens Essas daqui são as amigas que estão pedindo Para essa garotinha aqui Que está com o pijama de Papai Noel Pedirem verdade Opa, pedi desafio Olha, estou até confusa já E elas estão brincando à noite Uma festa do pijama Então elas encheram, encheram o saco da menina Para a menina pedir aqui o desafio E a menina acabou pedindo Então vamos ver qual vai ser o resto dessa história Eu desafio você a fazer Bloody Mary no espelho O quê? Pera, pera, gente Elas estão brincando de verdade O desafio Era para ser uma brincadeirinha inocente E a amiga disse Eu desafio você a fazer Bloody Mary no espelho Uou, 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 uou Isso não é uma boa coisa Isso é arriscado Eu fui fazer o banheiro da minha casa E fiquei morrendo de medo Será que ela vai fazer mesmo? Porque ela ficou com uma cara de muito assustada E as suas amigas estão super tranquilinhas Não é com elas Estou triste, gente Estou triste que ela vai ter que fazer A desafio da Bloody Mary Vou até usar o meu remédio aqui Porque eu acho que vem muita história pela frente Eu acho que a gente tem que se preparar Para o que vem pela frente Porque eu acho que vai ser assustador Ainda mais que tem um espelho Bem aqui no quarto delas A menina não vai precisar nem ir para o banheiro Já tem um bem aqui Ai, ai, ai Tudo bem, vai Tudo bem Vamos continuar, né? Porque a gente está aqui contando uma história E vamos lá, então Deixa eu ver A amiga está com medo E a luz aqui começou a piscar Calma, vamos voltar para o quarto A gente entra aqui E a luz pisca Elas acabaram de falar o nome Bloody Mary E a luz piscou Como assim a luz piscou Ai, isso é muito Mas muito Mas muito coincidência, né gente? Muita coincidência Que deixou a menina mais assustada ainda Falando Eu não quero fazer esse desafio Por favor, por favor Eu não quero fazer A luz está piscando Vamos continuar, gente Olha, tem mais um pedaço da história Eu acho que essa história vai começar agora Agora que essa história vai continuar bem Agora que a gente vai descobrir Tudo que irá acontecer Vocês estão preparados? Eu espero que estejam Porque eu tenho muitas surpresas para vocês Então vamos lá, gente Vamos lá Olha Eu estou indo fazer o desafio Mas eu vou matar você depois disso A amiga disse Eu vou te matar por estar fazendo eu fazer isso Sim Ela está muito brava Ela falou assim Eu não acredito que você me desafiou com isso Eu vou te matar Eu vou te matar Tá certo Eu também ficaria brava Eu também ficaria brava Porque ela tinha pedido verdade E não desafio, gente É, pois é E eu não sei por que ela está indo ali Subir a escada Se aqui tem um espelho E ela podia fazer bem aqui, né Mas tudo bem Eu acho que ela desafiou a fazer no banheiro, né Não sei Não tenho certeza É isso que a gente vai ver agora Então vamos lá As amigas estão aqui E vamos lá Elas estão falando assim Cai Anda logo Para subir essas escadas Para de enrolar Sobe as escadas logo E sai correndo Tenha pressa Tenha pressa Vai logo E vem logo Porque a gente quer saber O que vai acontecer Então quer dizer Que as amiguinhas não vão junto Elas deram o desafio Estão fazendo a menina subir a escada E elas não vão junto Entendi Entendi Se eu fosse essa menininha aqui Do pijama de papai noel Eu já teria ido embora Gente Já teria ido embora Eu não teria ido fazer o desafio não Eu mando essas coisas de monstro, sabe Ai, eu fico até enrolada para falar Que eu começo a ficar nervosa Essas meninas aqui não são amigas de verdade Elas estão desafiando com maldade a menina Mas tudo bem Vamos subir a escada agora, né Para saber qual é a continuação É que eu me empolgo aqui E fico Ai, meu Deus Ai, meu Deus Entendeu Mas tudo bem Mas tudo bem Vamos lá Aqui está a garotinha abrindo a porta Ai, querida Se eu fosse você Eu não abria essa porta Eu voltava Se eu fosse você Eu voltava aqui E ficava tudo bem Entendeu Porque assim É meio arriscado É meio perigoso, né Mas tudo bem Tudo bem Cada um faz o que quer A gente só está lendo uma história Não é mesmo, gente Então vamos lá Que eu já estou com medo A gente tem que continuar Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá, vamos lá E aqui está ela Aqui está o espelho do banheiro Tem como ser que ela está privada? Não, não tem Tá Ela está aqui Vamos ver a cara dela Ela está assustada Ela está com muito medo Com muito medo mesmo Tudo bem Vamos lá Vamos para a próxima cena E ela disse Blood Mary Blood Mary Blood Mary Ela disse Blood Mary Três vezes Esse é o desafio Mas ela disse Blood Mary Blood Mary Blood Mary É Blood Mary Não apareceu a Blood Mary Aqui Não tem nada Nesse espelho do banheiro Então vamos continuar A história Ué Por que será Que ela está demorando Tanto? Por que será Hein, garotas? Por que será Que ela está demorando? Eu também não sei E eu não sei Dessa resposta para vocês Mas talvez seja Porque vocês eram Um desafio maldoso Para ela Hum Vamos lá, gente Vamos ver O que está acontecendo agora E ela voltou E as amigas disseram Ah Você está viva Está vendo Como era um desafio bobo E ela disse assim É Era um desafio bobo Agora apaguem as luzes E vamos dormir Uou Que corajosa Ela acabou de fazer O desafio da Bola de Mary E ela já quer dormir Como assim? Como assim? Ela quer apagar as luzes E dormir Ela vai conseguir dormir Depois disso que ela fez Tudo bem Vamos lá Vamos ver Ah Elas estão dormindo Enquanto essa daqui Está no espelho Ah Eu queria que tivesse Dado certo Para assustar as minhas amigas Ela está falando Como assim? Ela queria que tivesse Dado certo Tá bom Tá bom E ela pegou E dormiu também Ela dormiu Com uma cara Meio de De tédio Tipo Ah Não deu certo Que chato E está toda a mão Dormindo tranquilamente A menina aqui está Dormindo no chão Porque eu não tinha espaço Para ela E alguma coisa Aconteceu É de manhã Ah Elas acordaram As outras duas Já desceram Para tomar o café E ela está bem aqui E aqui Temos uma surpresa O que é isso No espelho? É sangue Da Bodeberry Ah Parece que o desafio Funcionou E agora Olha aqui Olha aqui Eu preciso mostrar Alguma coisa Para você Socorro Mãe Mãe Eu preciso mostrar Alguma coisa Para você E aí O que aconteceu Quando a mãe chegou Não tinha nada No espelho Que mistério é esse? Que mistério é esse? Não tem nada Aqui no espelho E a menina disse Eu acho que é só A minha imaginação É Talvez seja Só a imaginação Dela Então Se passou o tempo Mãe Seus olhos Seus olhos Mãe Meus olhos Tem alguém me puxando E alguém puxou ela Para o espelho E ela quebrou o espelho E foi parar No hospital Gente O desafio deu certo E a Bodeberry Sugou ela Para o espelho E assim ela bateu a cabeça E no próximo dia Ela estava aqui no hospital Sem saber o que aconteceu Ela não se lembrava de nada E aí O médico disse Os seus pais Estão aqui Para te visitar Então Os pais dela Chegaram E ela disse Ô menina Socorro Ela disse Mãe Pai E aí O que os pais dela Disseram Eu não tô ficando doida Era verdade Nós sabemos Kyla Nós sabemos Não se preocupe Tudo bem Parece que os pais dela Estão acreditando nela E agora E agora O que ela disse Ela não disse nada Ela só tá abraçando os pais Tudo bem E aí Mãe Pai O espelho Olha o que tem no espelho Gente Ela tá enxergando Ela cheia de sangue A mãe dela cheia de sangue E o pai dela Morto Gente Era a Bloodberry Era a Bloodberry E ela disse Socorro Eu não posso ficar louca Por favor Acredita em mim Ai vamos voltar Vamos voltar Gente Vocês viram o que aconteceu né Ela fez o desafio da Bloodberry Aí ela ficava enxergando sangue Em todo mundo Ou seja Nunca façam desafios de terror Na casa de vocês É isso pessoal Até o próximo vídeo Tchau tchau